Não sei se vocês já viram, mas eu trouxe recentemente aqui o Redmi Note 8 numa cor branco que vai para o azul, uma cor bem diferente que não dá nem para a gente descrever. A maioria dos smartphones hoje não dá para a gente descrever as cores, especialmente esse aí que eu estou passando a imagem agora. Mas eu estou trazendo para vocês agora uma outra unidade do Redmi Note 8 nesta cor aqui que vocês estão vendo. E eu vou descrever neste vídeo os 9 pontos mais positivos do Redmi Note 8 para vocês que estão considerando comprar o smartphone e vocês vão conferir mais detalhes a seguir. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Eu já mostrei aqui no canal anteriormente as minhas primeiras impressões com relação ao Redmi Note 8. O meu primeiro contato com o smartphone, eu trouxe o smartphone em uma cor diferente, foi essa cor aqui que eu estou mostrando nessa caixa aqui, foi essa cor. E agora vocês podem ver que é uma outra cor agora do Redmi Note 8. Vocês têm 3 opções hoje no mercado. São 3, né? Não sei. Se esse modelo fazer sucesso, provavelmente a Xiaomi vai lançar uma cor diferenciada assim como ela fez no Redmi Note 7. Mas enfim, antes de eu falar os 9 pontos mais positivos do Redmi Note 8, deixa eu falar para vocês que esse modelo aqui, essa unidade eu recebi de uma loja que também é parceira aqui do canal, é a Speed Cell. O contato, o link do Instagram da loja que vocês podem contatar para fazer uma compra online ou através da loja física. Inclusive, essa loja fica localizada na Avenida Paulista, numa localização bem privilegiada. Vocês têm acesso lá tranquilo, um shoppingzinho bem organizado. Não é como a Santos e a Efigênia, que é aquele Vucu Vucu, aquela muvuca toda lá. Não. É uma loja que inclusive oferece um ano de garantia. Vocês também têm a opção de não comprar com um ano de garantia, né? Comprar com preço mais acessível. E ainda vocês podem dizer que viu o vídeo, o meu vídeo aqui do Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Vocês podem ir lá na loja física ou contatar a loja através do Instagram que eu estou deixando na descrição do vídeo e falar que assistiu o meu vídeo para conseguir um desconto lá. Vocês conversam lá com o Davi ou com os seus funcionários para conseguir um desconto. Enfim, vamos lá para os 9 pontos mais positivos do Redmi Note 8. Bom, o primeiro ponto super positivo é o preço, obviamente. Até porque é um smartphone que tem um custo-benefício excelente. E é por causa disso que a Xiaomi está conseguindo vender bastante aparelhos, especialmente aqui no Brasil. Um smartphone desse que você consegue comprar hoje por praticamente R$ 1.200 a R$ 1.300. Em algumas lojas você já consegue comprar até por menos disso. Vai depender se a loja vai oferecer um ano de garantia ou não. Mas assim, é uma opção que você tem hoje no mercado. E o Redmi Note 8 trouxe muitas melhorias, pessoal, em comparação com o Redmi Note 7 do ano passado. Já não tem aquele problema num alto-falante que você capta áudio e fica meio estourado. Ainda não é o melhor alto-falante, mas corrigiu o problema do antecessor. E ainda assim, mesmo ele trazendo melhorias, características novas, ele continua com o mesmo preço do Redmi Note 7. Ou seja, ele chegou aqui no Brasil pelo mesmo preço que foi lançado o Redmi Note 7 em janeiro deste ano, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto positivo do smartphone. O seu preço é por causa do preço que ele consegue vender bastante. Tanto o Redmi Note 7 quanto o Redmi Note 8. O segundo ponto super positivo do smartphone é o seu design e a sua construção. Vocês podem ver que através dessas imagens aí, colocando um aparelho bem próximo aqui, não dá pra dizer que esse smartphone é feio, né? Vocês podem ver que ele tem uns efeitos de luzes em forma de S, que lembra muito o Xiaomi Mi A3 e o Mi 9 Lite. É um smartphone na cor azul, um azul bem brilhante que chama muita atenção. Ainda tem um sensor de impressões digitais aqui na traseira que é bem discretozinho, não é aquela coisa, sabe, extravagante. Quase que nem dá pra perceber que é um sensor de impressões digitais. Esse brilho também é levado pras laterais do smartphone, como vocês podem ver. Então, de forma geral, é um smartphone muito elegante. Ainda tem um display com as bordas reduzidas. Olha só, eu coloquei um papel de parede aqui do girassol, mano. Olha só, mesmo sendo uma tela IPS com resolução Full HD+, ainda assim tem umas cores bem vibrantes, como vocês podem ver. Deixa eu desbloquear a tela. E o sensor de impressões digitais funciona muito bem. É uma tela bacana pra um smartphone que custa R$1.100, R$1.200. Não dá pra você reclamar sobre as características desse smartphone. Até porque o conjunto da Alba é excelente. Todas as características que é oferecida no Redmi Note 8, pelo preço que ele custa aqui no Brasil, certamente mostra o quão ele vale a pena. O terceiro ponto está nas suas câmeras, porque eu vou reunir aqui cada ponto em uma câmera. Eu posso falar pra vocês aqui que cada uma faz uma coisa. E muita gente critica esse módulo de câmera, ah, pra que tantas câmeras? Mas, mano, pra quem gosta muito de tirar fotografias, é essencial essas quatro câmeras aqui. Até porque, como ele não tem recursos de uma câmera DSLR, que você pode remover a lente e trocar a lente, dependendo da situação, todas as câmeras são reunidas no smartphone e você pode utilizá-las individualmente. Então, o terceiro ponto super positivo do smartphone é a sua câmera principal de 48 megapixels, que te permite capturar fotos com 48 megapixels. E é essencial pra quê esses 48 megapixels? É legal pra quando você for precisar de uma imagem e for imprimir essa imagem em alta resolução, em um tamanho gigante, esses 48 megapixels servem pra isso. Porque se você fosse tirar uma foto com 12 megapixels, por exemplo, na hora de imprimir o banner, por exemplo, não ia ser tão legal por causa da resolução. Então, esses 48 megapixels é legal pra isso. Eu sei que isso dificilmente você vai utilizar, mas ela tá lá pra quando você precisar. O quarto ponto super positivo é a sua segunda câmera, que é uma câmera ultra grande angular. Eu não vou falar sobre quantidades megapixels, até porque não devemos levar isso em consideração, mas uma câmera ultra grande angular, hoje um smartphone, principalmente um intermediário, é essencial. E eu particularmente gosto muito de um smartphone com esse sensor de câmera, porque ela imita muito a GoPro. Então, eu que gosto de viajar muito, sair muito, pedalar, fazer aventuras, é essencial que o smartphone tenha essa câmera. Vocês podem ver a quantidade de informação que é reunida em uma foto só. Então, essa câmera é indispensável e também é um ponto super positivo do Redmi Note 8. O quinto ponto positivo é a sua câmera macro. Pra que serve essa câmera macro, Anderson? É basicamente, pessoal, pra vocês mesmo que gostem de tirar muitas fotos. Nessa câmera, nesse sensor, você consegue aproximar ao máximo o smartphone do objeto. Se o objeto for pequeno, tipo uma mosca, uma flor pequenininha, como essa aí que eu tô mostrando aí no vídeo, vocês viram que eu consigo aproximar ao máximo o smartphone. E quando eu capturo a foto, parece que o objeto fica gigante. Então, ele mostra mais detalhes, mesmo esse objeto ser um pequeno, minúsculo, como vocês podem ver aí nas imagens. O sexto ponto positivo é a sua câmera de zoom. Essa câmera de zoom é basicamente pra você capturar fotos, aproximar o objeto. Já que a câmera macro, você consegue aproximar o smartphone ao máximo. A câmera de zoom, você consegue aproximar o objeto sem aproximar o smartphone. Pra vocês terem uma noção de como funciona isso na prática, mas eu tô mostrando essas imagens aí. Então, eu consigo capturar fotos com zoom, né? Aproximar o objeto. Sem que essas fotos capturadas através dessa câmera perca qualidade. Porque vocês provavelmente sabem que quando você capturar uma foto, tenta aproximar o objeto, sem uma câmera dedicada pra isso, a foto fica um bagaço, não é? A foto fica um estrago. Aquele zoom, aquela foto quadriculada, porque você aproximou muito. Isso acontece também quando você captura a foto normal e tenta aproximar a foto. Então, essa câmera ajuda muito nisso aí. Agora, o sétimo ponto positivo do smartphone também é a sua conexão infravermelho, que é um recurso que vem em pouquíssimos smartphones, especialmente os intermediários, os nacionais, não vem com conexão infravermelho. E pra que serve essa conexão infravermelho? Bom, nos appos da Xiaomi, ele já vem com o aplicativo nativo, que é o Mi Remote, é um aplicativo universal controle remoto, que você pode utilizar através dessa conexão infravermelho pra controlar condicionado, som, TV, essas coisas, né? Vai que a bateria do controle acabou e você precisa ali mudar, sabe? Aí você tem a faca e o queijo em sua mão, que é o aparelho da Xiaomi, com conexão infravermelho, com o aplicativo já instalado, já vem nativamente. Essa conexão fica aqui no topo do smartphone. Então, quando você utilizar esse aplicativo, basta apontar pro dispositivo e fazer a mudança de canal, sabe? Aquela coisa toda. Inclusive, pra você configurar um dispositivo, é muito simples. Basta você abrir o aplicativo, apontar pro dispositivo que você quer controlar, automaticamente o aplicativo identifica qual é a marca e modelo do dispositivo que você quer controlar. Lembrando que o aplicativo utiliza conexão com a internet pra isso funcionar, beleza? Agora eu vou falar do oitavo ponto super positivo desse smartphone, que eu não poderia deixar de falar sobre isso. É o sistema, a modificação de interface de usuário da Xiaomi, chamada de MIUI, que vem presente no Redmi Note 8, e em outros modelos da marca, obviamente. Mas, por exemplo, o Xiaomi Mi A3, ele não vem com a MIUI, ele não vem com modificações. Eu gosto dessa interface porque eu sempre elogio essa interface aqui, muita gente elogia, outros já criticam, tem gente que prefere o Android puro. Eu, particularmente, prefiro a MIUI porque ela já traz diversos recursos nativamente. E um fato interessante é que a Xiaomi não precisa esperar uma nova versão do Android pra trazer recursos pro smartphone. Por exemplo, por ter a MIUI, a modificação própria da Xiaomi, a Xiaomi não precisa esperar o Google liberar o Android 10 pra trazer determinados recursos pro smartphone, como, por exemplo, esse modo noturno e outras funcionalidades mais. Então, por aí você já vê as vantagens de ter um aparelho com a MIUI. Por exemplo, o Redmi Note 7, que foi lançado em janeiro, mano, ele já tá com o modo noturno há um bocado de tempo já. A aparência da Motorola foi lançada em fevereiro. Depois disso, ainda tá esperando até hoje o Android 10. E ninguém sabe quando é que vai chegar. Provavelmente lá pro início do ano de 2020. Então, por aí você já vê a vantagem da MIUI, né? Porque já traz diversos recursos nativos, ainda tem a proteção contra roubo, que é uma proteção semelhante à dos iPhones. Ou seja, configurou sua conta da Xiaomi lá dentro do smartphone, se alguém roubar, você consegue bloquear ou até recuperar, identificar, localizar o smartphone remotamente através de um outro smartphone ou através do seu computador. É uma coisa bem segura, que quando você coloca essa conta e bloqueia, a pessoa pode roubar seu aparelho, pode achar seu aparelho, vai tentar resetar, vai tentar trocar rum, mas não vai conseguir, porque é muito difícil eles conseguirem trocar o sistema, trocar rum, pra poder utilizar novamente. Poucas assistências fazem isso, mas isso é um recurso muito difícil, que você consegue ganhar tempo, porque mesmo sem um chip, quando a pessoa vai fazer a primeira conexão pra ativar o telefone pra usar, uma hora ou outra ela vai precisar conectar a internet pra fazer alguma configuração, e é aí que você consegue localizar o smartphone. E é claro que eu não poderia deixar de falar do seu nono ponto positivo, que está relacionado ao seu hardware. E vocês provavelmente sabem que a Xiaomi não economiza em hardware. Ela não economiza com relação à memória RAM, a processador, a armazenamento, então o Redmi Note 8 tem opções com 128 e 64 GB de armazenamento, que ainda você pode expandir essa memória através do cartão de memória, tem versões com 4 GB de memória RAM e 6 GB de memória RAM. É memória suficiente pra você deixar rodar diversos aplicativos simultaneamente, sem aquela preocupação de que tem muitos aplicativos abertos e que o aparelho tá lento, tá travando aquela coisa toda. Ainda por cima, a Xiaomi coloca um processador Snapdragon 665, então é um conjunto de hardware pra ninguém botar defeito, realmente. Sendo assim, é um ponto super positivo do smartphone também. Pois bem, pessoal, então esses são os 9 pontos positivos do Redmi Note 8. E eu volto a falar pra vocês que se vocês quiserem comprar, fazer aquisição do aparelho com desconto especial, vá lá na loja que a gente recomendou aqui, que foi a loja que nos forneceu o aparelho, que é SpinCell. Se vocês não moram em São Paulo, eles enviam pelos correios, eles vendem através da loja online, vendem através do Instagram, WhatsApp, tem a loja física também, que é na Avenida Paulista, uma boa localização, e é isso, mano. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários. Se tem outra questão com relação ao aparelho, um ponto positivo que eu esqueci de falar aqui, deixa nos comentários pra eu saber isso também, que às vezes eu me passo por alguma coisa e vocês aí me ajudam muito. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.